Música Aleluia John chapter 8 From verse 12 Isla was at the corner of the city Uyesu Ukanye Hallelujah Uyesu Ukanye selo Luechna bate Verse 12 Uyesu Aleluia Aleluia Uyesu Uwapida Uwapikisa Dim ukanye selo Luechna bate Loo ulande layo Soze Abe Obano kanye selo Olinika Ubo Verse 13 Baza Ofa Rasi Batikuye Wena Uzingenela Kwako Genta Yoko Ubukina Bako Abake Liki Verse 14 Wapendula Uyesu Watikubo Nakona Indi Uzingenela Buinya Niso Ubukina Babu Kumbadiyazi Apo Nivela Kona Na lapo Diya Kona Nina Aniazi Invelapia Na lapo Diya Kona Anazi Verse 15 Nina Nikweba Ngobobantu Mna Abukona Mnye Eti Mkwebayo Amen Hallelujah Amen Iti Lepa Jim Ukani Selo Loshabati Lohu Undilande Layo Agasayiku Wama Ebun Yamen Londo Iti Tukuma Kansu Wama Yesu Apende Leni Yako Uye Uben Ukani Selo Uye Uben Lepisho Elibona Ngap Agobo Agobo Selo Hallelujah Iti Londo Kuti Kawa Mbalo Ye Over Kufulege Apo Kufalege Kona Hallelujah Hallelujah Kuti Ote Walitina Ika Malamu Agana Guze Agwazi Mkufa Hallelujah Londo Tukuti Kautia Walitina Ili Zulga Ye Over Kuyo Uben Lopo Ngobo Mna Pagade Hallelujah Hallelujah Kuminad Kukalagwa Ye Over Kuminad Kukalagwa Kukalagwa Du Kuzale Kualagwa Kutin Kualagwa Kukulik Kuk Amém. Amém. Recebam satu nessa nossa vida, o que você pensa em cima de tudo, você pensa em cima muito. Você pensa em cima de tudo, você erra baixa querida com Jesus! Você erra baixa querida com Jesus! Ele é um Wille, um Wille que eu vença contra nós. Ele é um Wille, um Wille que eu vença contra auta. Ele é um Wille que eu vença com Jesus! Ele é um Wille que eu vença pra você. Amém. 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 Amém.